Bom galera, começa esse vídeo Resolvido? Resolveu as coisas? Resolveu ou não? Meu pai é meio tímido Mas ao pouco ele vai se soltando né pai Então galera, é o seguinte pai Lembra que eu falei pra você que eu ia te dar um presente? Então é o seguinte Eu saí quando eu voltei com o presente e você não tava lá lá Aí eu peguei e tive que dar uma enroladinha Mas o presente tá lá na casa da avó Então a gente tá indo lá agora Na casa da avó pra me mostrar O seu presente Você tem ideia de que pode ser? Tipo qualquer coisa Vai tipo, não sei, chuta alguma coisa que você pode Você acha que é? Um terno Um terno? Não Eu não ia fazer tudo isso por causa de É mais que um terno Eu já vou dar um spoiler pai É mais que um terno É uma coisa que você vai poder andar com ela Vai O que você acha? Uma bicicleta de corrida Uma bicicleta de corrida? Não pai, é mais Vai poder andar com ela Com a Josi Com a Camila Vai poder ir pra igreja O que você acha que é? Não, agora ficou claro Vai O que você acha? Um carro? Veiramos Veremos pai Veremos pai Veremos Ó, seguinte Lembra que quando eu era pequeno Você falava que tinha Enquanto passava um carrozinha Você falava Nossa, esse carro é da hora Então Chegando lá na casa Você vai Eu já dei um spoiler Do spoiler Tá ligado? Então é o seguinte A gente tá indo pra casa da avó Que é perto Daqui onde você tá E chegando lá Você já vai Vai dar de cara Seu presente Tá bom? Então Bom Chegando pai Chegando Chegando Na casa da avó Aqui Estaciona Ó A garagem tá aberta Pai Seguinte Eu comprei Um carro novo Pra você Sério Um carro novo De verdade Agora velho Deixa eu desligar o meu aqui E vamos lá pai Vamos lá Ah mulher Que eu tô ansioso Vem, vem Eu quero só ver Vem pai Vem, vem, vem Vem cá Que eu comprei Um carro novo Pra você E seguinte Você sempre falava Pra mim Que esse carro Era da hora E tal Era o seu sonho De moleque Que na sua época Todo mundo pegava Ficava falando Que tinha esse carro E quem tinha esse carro Na época Era top Então pai Vem, vem, vem Que o seu carro novo É um gol quadrado Meu irmão E aí? Hã? É É seu A gente O pai Ele tá acreditando Né gente É pai É seu Seu carro É seu Seu Que que você achou? Da hora? Da hora Da hora mesmo? É nóis Meu pai é meio tímido Meu pai é meio tímido É nóis Mas é O que importa É que É o presente Ó Entra aí É seu pai Entra aí É seu Nossa É copinho Seladinho Não Ele é zica Ele é ó Volante Tudo Tá ligado? Que que você achou? Da hora É seu Agora É relíquinha É relíquia Relíquia Esse carro galera Igual falou É relíquia 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 Tá ligado? E esse carro Se eu puder ir pra igreja Com ele Tipo assim Acontecer alguma coisa Você vai ter um carro Pra andar Você vai ter um carro Pra dar um rolê Esse carro é seu Fechou? Engraçado O seu aniversário É amanhã É você que me dá presente É meu aniversário É amanhã Amanhã é meu aniversário Faço 21 anos Vai quem merece presente É você Porque você Desde o começo Você sempre me apoiou em tudo Quando eu ia jogar bola Você ia assistir o jogo Levava Jogar a bola comigo É Quando é época de corrida Meu pai é atleta Ele vai fazer atletismo Tem medalha pra caramba Levava eu pra correr Tudo Esse aqui é o mínimo domínio Que eu podia fazer por você Igual eu falei pra galera Hoje pode ser um gol quadrado Tá ligado? Que é um negócio mais simples Um carro mais simples Mais funcional Mas amanhã pode ser um HB20 Depois um Alan de Rover Um Camaro Mas isso não sabe né Olha lá Boto Olha lá a reação dele Ela tá chorando Tá tão emocionado o menino Olha aí rapaz Brincadeira Não A tua avó tava me levando Lá na antiga casa tua Lá atrás Ah lá atrás É né Pai você gostou? Curtiu Meu pai ele é meio tímido Ele tá Ele tem 100 palavras Mas depois que desliga a câmera Ele se abre Não mano O que você achou? É que nem a gente sempre Quer ter uma coisa Sim O importante É que nem eu falei pra ti Bruno Eu tinha o sonho De ter aquele Golf Sapão Conseguir realizar Troquei o Golf Sapão Porque fui crescendo E daí não cabia mais dentro do carro É verdade A barriga né Eu também já tive que trocar de carro Então quando o cara gosta de uma coisa Mano Tem que só apoiar É esse aí ó E esse carro novo dele Pai dá uma ligadinha Dá uma partida lá Porque O cara falou assim pra mim Que o carro tava zero Eu tava acreditando nele Né A gente vê Ele trouxe Veio andando de lá pra cá Com o carro Eu nem andei no carro ainda Nem quis andar mano É Porque tipo assim O carro não vai Vai pai Dá partida aí Eu sei que você sabe Ó Ligou? Ligou? Eita Eita Chama filho Caramba Ó Aluminha tudo Não Zica 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 Da hora né Já vai embora Ó a cara dele Vai embora dirigindo E pai Seguinte Eu quero que você fique Pelo menos um tempo Que esse carro Que eu vou colocar Aerofólio nesse carro Aqui atrás Sabe aerofólio E vou tentar deixar Esse carro turbo Na hora que você acelerar Ele vai fazer Espirra Vão que vai ser louco Vão 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 Seguinte Vai do lado do pai Ali ó Que esse é o carro novo do pai Que que você achou Do carro novo do pai Fala de novo Joia É nóis É igual meu pai É nóis Então é isso aí rapaziada Espero também que vocês tenham gostado demais Né Desse carro novo do meu pai Tá ligado Primeiro carro que eu dou pra alguém na vida E pra mim Você sabe dirigir? Você sabe dirigir? Isso aí é luta Esse aqui é o carro do Frinson Você abre um buraco ali E vai batendo o pé assim ó Aí vai dar pra andar Eu quero ver meu avó dirigindo uma vez Eu nunca vi Você já viu o avó dirigir alguma vez na vida? Nunca né? Eu vou fazer esse vídeo Eu vou pegar um carro Eu vou pegar o Fusca Você que falou do Fusca? Então eu falei que ia comprar o Fusca Galera O cara tem um Fusca conversível Aqui em Madagoria Eu vou pegar aquele Fusca Eu vou levar pra você dirigir Eu achei o Fusqueiro de KikTok Num monte de lugar É? No Insta Aí ó A galera tá Aí sim Então eu tô pensando Se eu pego o Fusca Eu vou Dá pra levar o Boto Pra dar um rolê no Fusca Boto tem um Fusca conversível aqui Nervoso É Vai fazer bastante coisa Mas rapaziada Esse foi o vídeo Pai é nóis Eu achei gostado demais Depois a galera Vai ter o vídeo Primeiro rolê do carro Vai ter várias coisas Não sei se eu vou gravar hoje Porque eu tô ficando de noite Tem que ir pra Londrina Porque mano O Renato Ele tá trocando esse rap da Ferrari Eu tô ligado E a gente tem que ir lá ainda Eu sei disso Então a gente vai ter que pegar Daqui pra Londrina Pra trabalhar ainda Grava aí Fala pro Renato Esse aqui Eu tô doente Pra ver ele Aí a minha avó Vou levar Vou levar Você quer ir? Um dia eu vou lá Então Meu avó é fã do Renato Eu levei minha mãe lá O Renato não tava É que a sua família incomoda A tua não Domingo Tá bom É nóis Tá Eu vou levar você Pra conhecer o Renato É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é o carro no meu pai Um gol quadrado Ano 91 Mano Carro da hora Zero Dá pra colocar roda Dá pra fazer bastante upgrade nele Então é isso aí Tamo junto Vídeo no canal todo dia E logo logo Castor de Angelique Tá chegando Tá chegando Tá muito perto Muito, muito, muito perto Tá muito junto Editor Coloca o videoclipe do carro novo Aí no final Fala mais sempre o vídeo Fui 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 E aí E aí